Olá, tudo bem? Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra e nós estamos esperando você aqui no Ceviza, este lugar bonito, este lugar encantador, muito verde, esse lago bonito atrás da gente aqui, isso deixa o programa até mais bonito, até a gente fica mais bonito. Minha esposa acha que eu sou bonito, mas outros acham que eu estou bonito, então não tem problema. É uma alegria poder estar com você. O Ceviza, que nos acolhe aqui, é o Centro de Vida Saudável da Igreja Adventista, aqui em Gelo Coelho, perto de Campinas, perto de Limeira, Americana também. É um lugar agradável, são feitos tratamentos naturais, aqui há médicos, enfermeiros, há um pessoal todo de saúde aqui, para colaborar com as pessoas, uma reeducação alimentar, um lugar muito bom, muito legal mesmo. Aqui está o site para você conhecer melhor, venha fazer uma visita aqui para a gente no Ceviza. Obrigado ao Ceviza por essa parceria nesta temporada. Bom, estamos terminando aqui o livro de Gálatas, os outros capítulos você pode ver lá no canal que nós temos no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, você deve se inscrever no canal, claro, por que não? Aí você pode ter o programa a hora que você quiser, na Novo Tempo, na TV Novo Tempo, todos os dias de domingo, aliás, até sexta-feira, às sete da manhã, pontualmente, e no sábado, às cinco e meia da manhã, ou se você preferir, a hora que você quiser, ali no YouTube, nós temos milhares de pessoas que acessam o YouTube, que compartilham também, é muito importante se inscrever, clicar no sininho ali para você receber as informações novas, os novos programas, também no Facebook, Facebook da TV Novo Tempo, estamos lá, para ficarmos juntos. O programa Sem Você Não Tem Razão, você é o nosso convidado especial para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estude a Palavra de Deus, faça isso na primeira hora do seu dia, se puder, este é o melhor horário. Se não, você encontra um horário e repita esse horário, crie aí uma tradição para estudar a Palavra. Às de manhã, você estuda, arruma a sua cama, faz o seu dejejum, faz seus exercícios e sai para ser Jesus para as pessoas. Muito importante isso. Seja amável, cortês, gentil, diga palavras boas, diga palavras elogiosas, de carinho, incentive as pessoas. É assim que a gente ganha o dia, quando a gente faz alguém feliz e quando a gente é Jesus para essas pessoas. Capítulo 6 de Gálatas, o último capítulo, nesta parte, nos 5 e nos 6, Paulo está trazendo coisas práticas, coisas mais práticas para a vida. E nós vamos ver aqui algumas orientações de Paulo para esta igreja que ele amava muito e estava sendo assolada pelos judaizantes. Eles queriam fazer os cristãos, gentios, entenderem que as cerimônias judaicas eram importantes para serem seguidas ainda. Bom, então vamos lá começar a ler alguns versos, não lemos todos, mas alguns deles a gente lê e faz algumas aplicações aqui para você. Verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, aqui é um contraponto que ele faz sempre, carnal espiritual, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais ou sejas também tentado. Então, olha que interessante, Paulo, já nesses conselhos finais, ele vai dizendo para os gálatas assim, olha, se você pegar alguém cometendo algum pecado, alguma coisa alarmante, porque sempre a gente vai deslizar em algum momento. Nós estamos aqui na terra, isso não é desculpa para a gente errar, mas nós estamos sujeitos a alguma coisa, algum pecado até nem conhecido. Então, se você pegar alguém aqui, se você pegar alguém em alguma falta, vocês que são espirituais, vocês que têm o poder de Deus na vida, vocês que têm o coração nas mãos do Senhor Jesus, então vocês devem tratá-los com o espírito de brandura, com amor. Ora, quando uma criança erra, se a gente vai para cima dessa criança, com palavras duras já, com palavras pesadas, eu tenho quase certeza que pouco ela vai guardar. Ela só vai dizer assim, esse tipo de coisa me faz ouvir uma porção de coisas ruins sobre mim mesmo. Isso pode dar um conflito na cabeça de uma criança. Mas se você for com brandura e chamar a atenção de uma pessoa com brandura, aí só com o poder de Deus mesmo no coração. Só seres espirituais, como ele diz assim, Espírito de brandura, essa pessoa vai ouvir o que você tem a dizer. E tem uma coisa, a gente só ouve pessoas que a gente ama e pessoas que nos amam. Quando você sabe que alguém ama você e ela vem e diz assim, olha, a sua atitude não foi boa, nesse momento você não deu o melhor de si, você se equivocou aqui e ali. Se ela sabe que você a ama, você vai ouvi-la. Mas se alguém que não gosta de você e vem e diz, ah, está tudo errado na sua vida, você nem ouve. Então por isso que é importante ele dizer assim, na igreja, na família, no trabalho, na escola, vai corrigir alguém? Olha, use brandura. E cuidado, para você não cair na mesma coisa. Ou fazer alguma coisa diferente e errada. Veja o verso 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então Paulo falou bastante sobre a lei aqui e ele está dando mais uma palavra. Se a gente ficar só nesses primeiros versos aqui, eu acho que a gente passa todo o tempo nosso. Porque são muito profundos, são muito lindos, eu gosto. Aqui diz assim, o problema do outro é meu. Levai as cargas uns dos outros. Essa é a lei de Cristo. Então ele está usando até a lei de Cristo. Não é aquela lei que muitas pessoas servem para serem salvos. É a lei de Cristo. Qual a lei de Cristo? Fazer a bondade, amor. Essa é a lei. Baseia-se no amor. O problema do outro é meu problema. O filho do outro é meu filho também, então vou cuidar dele. Você entende? Que se nós vivemos em uma comunidade, nós devemos cuidar uns dos outros. E segue. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Quem somos nós? Não é de não usar de brandura com o que erra. De não ajudar o irmão a carregar as cargas dele, da vida, problemas, vicissitudes. Às vezes uma pessoa mora do lado do seu apartamento, mora num apartamento, até um lugar bom. Ela está desempregada e você não sabe, mas ela está precisando de comida. Esses dias eu atendi uma pessoa que estava precisando de comida, mas ela tem um carro e tem uma casa. Estavam desempregados há meses e estão desempregados há meses. Então, como filhos de Deus, olhar para essas pessoas e dizer, está precisando de alguma coisa, porque o seu problema é o meu problema. É isso que Jesus disse em Mateus capítulo 25. Eu estive lá com fome, você não me deu de comer? Quando? Quando um pequenino precisa. Então Paulo diz assim, mas então quem acha que é alguma coisa? Meu filho diria assim, quem se acha, está se achando. Esse não é nada, não é coisa nenhuma. Está enganado. Então, mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, a importância de você entender isto na vida. Na sequência, nós temos o apóstolo Paulo falando sobre a lei da causa e efeito. Aqui ele diz, o seu problema é o problema do outro, é seu problema. Então, cuida do outro, como se fosse você mesmo. Esse é um bom princípio para a vida, não é? Para educar os filhos, para se relacionar com marido e mulher, não é? Importante isso, saber o que o outro tem necessidade, ajudá-lo segundo a sua necessidade. Então, aqui ele dá agora alguns conceitos sobre causa e efeito. Ele vai dizer assim, no verso 7, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ele está falando também daqueles que estão estragando um pouco o seu trabalho ali, mas está falando para a vida. De Deus não se zomba, o que a gente semeia, a gente colhe. Então, você vai semear laranja, você não vai colher de jeito nenhum maçãs, de jeito nenhum. Então, o que você semear, se são espinhos, tudo bem, os espinhos vão estar ali. Você vai colher espinhos. Se você gritar, é muito fácil você receber de volta também esse aspecto, um grito. Então, no verso 8, ele vai de novo fazer esse contraponto entre carne e espírito que eu falei. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Pecado. Carne sempre é pecado aqui. Corrupção, colherá corrupção. Mas o que semeia do espírito, ou para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Então, olha, corrupção, quer dizer, deteriorização e vida eterna. Duas coisas. Degradação, vida eterna. Semeou para a carne, degradação. Semeou no espírito, vida eterna. Não há muita dificuldade para entender isso. Mas aquele povo precisava entender. E Paulo foi deixando essas palavras para dizer, olha, cuidado, toda causa tem um efeito, tudo tem um efeito. E tal. E ele vai terminando o verso 9, dizendo assim, E não nos cansemos de fazer o bem. Olha, coisa bacana. E ele diz, primeiro os de casa. Vamos consertar aqui a igreja, a família. Primeiro a família. Primeiro os de casa. Então, que adianta eu fazer uma coisa fora, se em casa eu não resolvo. Que adianta eu ser bom fora de casa, se em casa eu sou uma pessoa rude. Eu sou um ogro. Eu não sou delicado, não sou gentil, não sou amável, não escuto. Mas lá fora eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo. Aqui também tem essa aplicação. Eu tenho que cuidar primeiro dos de casa. Que não falte nada para eles. Que não falte o meu amor, meu carinho, minha dedicação para os de casa. Então, Paulo diz assim, olha, eu estou escrevendo com letras grandes aqui. Ele vai terminando a carta. Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E verso 15, que é muito bonito também. Pois nem a circuncisão e nem a circuncisão é alguma coisa, mas sim ser uma nova criatura. Cristo faz da gente uma nova criatura. Você cuida das pessoas, ama as pessoas. Tudo que você semear, você sabe que vai colher, então vai semear coisas boas. Vamos orar? Vamos pedir a Deus este esclarecimento. Senhor Deus, dá-nos esta atitude de olharmos para o nosso semelhante como se fôssemos nós mesmos. Ali está um pedaço de mim e eu tenho um pedaço dele. Ajuda-nos a cuidarmos uns dos outros, carregarmos o fardo uns dos outros. Cuidarmos da nossa família em primeiro lugar. E ajuda-nos a nos gloriarmos na cruz de Cristo. Em nome dele. Amém. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa. Claro, eu espero você agora para a carta aos Efésios. Uma bonita carta chamada Rainha das Cartas. Espero você. Um abraço. Uma bonita carta chamada Rainha das Cartas. Amém.